Olá, muito boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Dia de refazer cenários no mercado financeiro, após os sinais de que o juro pode voltar a subir lá nos Estados Unidos. E sem indicação de corte mais agressivo aqui no Brasil, os ativos financeiros sofrem nesta tarde. Ibovespa cai 1,62% de volta aos 116 mil pontos, com as ações do varejo liderando as perdas. No câmbio, o dólar sobe em quase todo o planeta e, por aqui, ganha quase 1% a R$ 4,92. No exterior, a Rússia proibiu, temporariamente hoje, as exportações de gasolina e diesel. O objetivo é aumentar a oferta de combustíveis no mercado doméstico e, assim, reduzir os preços aos consumidores. Logo após essa notícia, o petróleo passou a subir com mais força. Há pouco, o barril do tipo Brent subia 1,09% a R$ 94,50. A Rússia sofreu nos últimos meses com a oferta de gasolina e diesel e os preços no atacado dispararam. Essa alta não chegou completamente ao consumidor russo porque os preços no varejo de lá são controlados. Essa restrição russa às exportações só não vale para quatro aliados de Moscou. Belarus, Cazaquistão, Armênia e o Kyrgyzstan. Esses países vão continuar a receber o combustível da Rússia. E aqui no Brasil, a livraria Saraiva demitiu todos os funcionários das últimas cinco lojas restantes e passa a operar só com e-commerce. Até essa semana, a livraria tinha cinco filiais, sendo quatro no estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. A empresa, que já foi a maior rede de livrarias do Brasil, com cerca de 100 filiais, está em recuperação judicial desde 2018. A dívida, na época, era de R$ 675 milhões. Amanhã, a Saraiva tem uma Assembleia Geral de Acionistas para discutir os próximos passos da empresa. Assim como a Saraiva, outras livrarias, infelizmente, tiveram problemas financeiros no Brasil recentemente. A livraria cultura está em crise e fechou praticamente toda a rede de lojas físicas. E a francesa Finac deixou o Brasil em 2018 e fechou as portas por aqui. Boa parte desse comércio de livros foi para a internet, seja com as obras físicas ou as digitais. E nas grandes cidades tem um movimento muito interessante de abertura de pequenas livrarias de nicho, muitas vezes em assuntos específicos como artes, arquitetura ou autores independentes. E agora a gente vai para o outro lado do mundo, porque a centenária marca japonesa de eletrônicos Toshiba deve fechar o capital após 74 anos da estreia na Bolsa de Tóquio. Essa despedida deve acontecer porque os acionistas aceitaram uma oferta de um consórcio liderado por um fundo de investimento japonês que agora passou a ter dois terços das ações da empresa e para isso pagou a bagatela de 14 bilhões de dólares. Assim, a Toshiba volta a ter controle acionário de japoneses, que esses indicaram o plano de deixar a Bolsa. Em Nova Iorque, os ADRs da companhia sobem 0,71% agora a 15 dólares e 55 centavos. Às 5 para 6 da tarde eu volto com mais uma edição do CNN Mercado, fechamento do dia. Agora você fica com o Bastidores CNN, nesse dia quente, com o Tainá Falcão e Gustavo Uribe. Boa tarde.